Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dr. Jô Elgia, mas vocês podem me chamar de Dr. Jô. Eu sou médico, sou formado pela Escola Paulista de Medicina, que é a atual Unifesp. Eu trouxe o primeiro congresso médico de acupuntura aqui no Brasil em 1987. E dez anos depois, a acupuntura tornou uma especialidade médica. Então, é um grande prazer estar com vocês e que eu posso ser de uma maneira outra, útil para vocês, durante esse período de transformações e esse período de grandes mudanças. Sim, a acupuntura é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa tem quatro pilares. A acupuntura, fitoterapia, cura através da ervas, dietoterapia, cura através da alimentação e práticas corporais, que é a meditação e lente. A acupuntura atua, ele estimula, através hoje, a ciência ele descobriu, através da fibra C, que leva a essa condução até o nosso cérebro e da qual ele libera série de neurotransmissores, são mensageiro químico, que conectando, e essa conexão, ele libera substância para provocar a cura das pessoas. É igual quando você corta a mão, o nosso próprio tecido cicatriza. Assim como você estimula esse ponto, você pode melhorar as doenças neurológicas. Inclusive, a acupuntura está dentro do setor do departamento de Neurologia da Escola Automedicina, onde você trabalha a patologia neuromuscularis. Também está presente em diversos departamentos e setores na área, como ginecologia, urologia, ortopedia e tudo isso. Então, ele está incorporado como auxílio de tratamento de várias doenças. Sim, a acupuntura, ele é indicado para irosos. Por quê? Porque a acupuntura, ele pode estimular a nossa reserva energética e, além do mais, equilíbrio, né? E, principalmente, nas doenças degenerativas, como a atrose, como o problema de má funções do organismo. Portanto, é muito recomendado para os idosos fazerem acupuntura e, sobretudo, melhorar o sistema imunológico. A acupuntura é uma técnica que é usada há mais de 5 mil anos na China e, da ponta da agulha, ele não tem remédio nenhum. A ponta, ele é apenas estimulando a terminação, que se chama fibra C, hoje a ciência já descobriu, e que leva à liberação de substâncias, como neutrofina, como neuropeptídeo, para a cura da pessoa. A obesidade, hoje, chama epidemia, né? No Estados Unidos e, inclusive, aqui no Brasil. A obesidade, na metina chinesa, ele é uma consequência de má função do organismo. Erro de dieta, erro de metabolismo. Logicamente, a acupuntura, ele ajuda a emagrecer, mas a pessoa precisa colaborar. Aí, a terapeuta, aplicando a agulha e a paciente colaborando, com certeza, a pessoa emagrece. O estímulo é extremamente suave, igual uma picadinha de mosquito. Então, depende da sensibilidade da pessoa e da mão do técnico, do médico. Então, evidentemente, quando você coloca a agulha, inclusive, para muita gente, é uma sensação de prazer e de alívio. Para outro, se você estiver mais tenso ou ansioso, os pontos podem ficar ligeiramente mais sensíveis, mas é totalmente tolerável. Gestante é indicado o uso de acupuntura, porque é bom para a mãe e bom para o feto, para a criança. Então, a mãe calma, tranquila, antes de gestação, ele passa essa energia também para o feto. Hoje, na ciência, já descobriu que a mãe que passa uma gestação complicada, a criança também nasce com muitos problemas de comportamento. Portanto, a acupuntura é indicado e extremamente indicado para a mãe, porque você vai trabalhar duas pessoas junto. E, inclusive, o futuro, porque a criança é o futuro. A acupuntura tem uma função muito boa para doenças, a gente chama de infecção de via aérea superior, que é rinite, sinusite, asma bronquica, tudo isso. Ele tem uma eficácia muito grande. Inclusive, os casos complicados, que não respondem com tratamento convencional, como o uso de cotizona, antibiótico, a acupuntura tem uma eficácia muito boa. É mito e não é mito, porque depende da patologia. A doença reumática, de modo geral, depois da acupuntura, pede ser durante seis horas, a doze horas, não entra em contato com água gerada, água fria. Mas, se você tomar banho ou quente, não tem problema nenhum. Isso só, mas especificamente, para um ou dois patologias, como eu falei, artrite reumatoide, ou algum tipo de doença, ou dor extrema, ou quando tem conclusões. Mas, de resto, de modo geral, absolutamente é mito. Sim, como estímulos locais desse piercing, ele pode estar em ponto de acupuntura, acabar estimulando algum efeito. Mas, esse efeito é mínimo. Então, não há grande interferência na fisiologia orgânica no indivíduo. Entretanto, ele pode, de uma maneira ou outra, interferir, mas é muito pequena. Quem faz acupuntura pode doar sangue, porque as agulhas são esterilizadas e individualizadas. Então, é descartável. Então, não há por que a pessoa que faz acupuntura não pode doar sangue. A curva tem efeito imediato. Tanto hoje, você tem pronto atendimento para dor, para analgesia. Portanto, tem efeito imediato. Portanto, mas algumas doenças crônicas, ou principalmente doenças autoimunes, acupuntura, ele atua de longo período e ele pode, aos poucos, levando à cura do paciente. Sabedoria, compaixão, diante das minhas emoções, eu me curvo. É uma vida saudável a todos. Amém. Amém.